Olá pessoal, semifinal aqui, o torneio de bolinho do nosso amigo Toninho. Seco Diretama e Fala Fina de Londrina. 0x0, pessoal. Lembrando, pessoal, que não é inscrito no canal Hora da Sinuca. Vamos se inscrever aí, pessoal, e vamos deixar o like. Na final, no Copa, ficou Clétio de Apucarana. Clétio de Apucarana fortíssimo, hein? O ganhador aqui vai disputar com o Clédio, afinal, hein? A partida é quem faz cinco, pessoal. É, tentou uma defesa ali. E o seco não conseguiu, ó, sobrou pro Fala Fina. Tudo empatado, pessoal. 0x0. Estamos aqui em Louisiana, no torneio do Toninho. Nossa, quase deu branca agora a bola do Fala Fina. Ele mesmo acabou se espetando. É, conseguiu defender muito bem ainda. Boa defesa do seco diretão, né? Abriu muito essa bola, hein? Muita chance agora do... É, o Fala Fina não vacilou. 1x0 o Fala Fina. Pessoal, aqui é a semifinal, hein? Semifinal. Semifinal do torneio de Bolinho, de Louisiana. É, matou bem, mas... A preparação não foi muito boa do Bolão. Você que tentou matar e descolar aqui, não conseguiu. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?